As iniciativas que as mulheres têm feito, principalmente no mundo do software livre, é participar cada vez mais dos eventos, fazendo palestras, técnicas ou não, falando sobre todas as colaborações que se faz dentro de comunidades, fomentando e disseminando de forma viral o software livre. Mas ainda tem uma coisa que a gente precisa fazer, que é incentivar as mulheres a vir mais, a aparecer mais em eventos. Por quê? Essas mulheres são tímidas, elas precisam de um coach para poder aparecer em eventos e mostrar o profissional que ela é e mostrar a capacidade que ela tem. Obviamente que eu falei aqui dentro dessa mesa que existe um pouco de preconceito, porque às vezes os homens acham que a mulher não tem a mesma capacidade do que eles para poder desenvolver, por exemplo, um software. Isso está mudando completamente. Tem mulheres? Muitas mulheres que desenvolvem? Tem. A única coisa que acontece é que elas estão escondidas em algum lugar. E eu acho que essa iniciativa hoje dessa mesa vai fazer com que as pessoas que estavam na mesa se unam cada vez mais para poder buscar em cada canto aqui do país onde estão essas mulheres e incentivá-las para que elas apareçam e mostrem o seu trabalho. Então, no meu caso, eu venho fomentando o uso da suíte de escritório livre e livre office pelo Brasil. Vejo que muitas pessoas falam que não tem muitas mulheres nessa suíte para poder fazer a demonstração do que é, que é possível, que é viável. E eu recebo muitas, muitas mensagens via Facebook, via e-mail, falando assim, parabéns pela sua iniciativa, continue assim e traga mais mulheres para o software livre.